O São Lourenço recebeu o Jaraguá pela décima rodada da Liga Nacional. E os visitantes saíram na frente neste gol de Eka, 1x0. Logo depois, Eka quase fez o segundo. Ela foi na trave de Serjão. O São Lourenço não conseguia finalizar com qualidade. E o Jaraguá fez o segundo, na escapada de Serginho e toque para Jamur completar. 2x0 Jaraguá. Antes do intervalo, Claudinho recebeu o passe e mandou certeiro, 2x1. Na volta do intervalo, lances para os dois lados. O São Lourenço chegou a pressionar, mas perdeu grandes oportunidades. A situação complicou quando neste lance, Sodré fez a falta e foi expulso. Na sequência, Eric tabelou com o companheiro e anotou 3x1 Jaraguá. O São Lourenço ainda teve neste lance um pênalti marcado. Biel foi para a cobrança e acertou o travessão. Claudinho, logo depois, também parou no travessão. Não era dia do São Lourenço. Na reta final, quando tentava descontar, o São Lourenço perdeu a bola e, de longe, Neném Ribeiro fechou o jogo. Final, São Lourenço 1, Jaraguá 4. Jaraguá na vice-liderança da Liga e o São Lourenço em 14º.